Fala rapaziada, hoje eu vou ensinar a vocês como desbloquear a nova arma do Arzona aqui, que é a BP50, beleza? Só que ela tem um desafio que chama 15 baixos com a mira ACOG. Que raio de mira é essa, né não tio? Muita gente que em dúvida. Então nesse vídeo eu vou ensinar a vocês qual que é a mira, beleza? Já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e comente aí, pô, custa nada. Bora pro vídeo. Então vamos lá rapaziada, agora que você já se inscreveu aqui no canal, vou mostrar pra vocês aqui a mira, que tá tendo tanta dúvida aí, tá ligado? Que tá ruim de descobrir qual a raio de mira é essa, que o pessoal atualiza o jogo, mas poxa, não escreve direito as coisas pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui primeiramente a arma, tá? A arma é essa daqui, a BP50. E o desafio dela é esse daqui, ó. Obtenha 15 baixos usando a lente ACOG, tá ligado? A lente galera, é essa daqui, ó. Lente de fuzil ZF4, show? Então eu coloquei aqui nas duas armas aqui na... uma coisa aqui na carabina e na HX que eu tô usando pra fazer essa desbloqueação pra vocês aqui. E vamos ver o que que vai dar, vamos ver se vai dar certo, se não vai, tá? Eu coloquei essa mira aqui, porque eu vim num gringo aí testando. Vamos ver se vai dar certo pra desbloquear a arma, beleza? Se você ainda não se inscreveu, cara, se inscreve aí pra poder ajudar, mano. Show? Não custa nada, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês. Deixa o like aí também e compartilha. Então, bora, vamos ver se vai dar certo e é isso. Vamos ver se vai dar certo e é isso. Vamos ver se vai dar certo e é isso. Vamos ver se vai dar certo e é isso. Aqui, ó. Bom, BP50, beleza? Vou dar uma boquiadinha aí pra vocês verem. Aí, ó. É isso, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tomara que tenha ajudado vocês aí, beleza? Só pra relembrar aqui qual que é a mira que a gente usou. Vou ter que botar lá pra... A mira, rapaziada, essa daqui, ó. ZF-4, fuzil de assalto, beleza, mano? E é isso. Muito obrigado aí. Valeu. Se não for assim, se inscreve no canal, tá ligado? Deixa o like aí pra ajudar, mano. Compartilha com seus amigos. E é isso. Obrigado, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.